Fala aí pessoal, caiaque Hunter 285 e o suporte para o motor Quebrou o cavalete, os amigos podem ver que eu aproveitei aquele rebaixo e dobrei a chapa Na lateral dela por dentro, está levando uma espuma para poder dar um contato legal Utilizei a furação da própria alça Se caso o parafuso não estiver descendo direto, é porque já está sujo as roscas Os amigos vão ter que passar o macho para poder fazer uma limpeza A chapa que vai vir por baixo, eu parafusei nessa chapa principal Não sei se os amigos conseguem visualizar e entender Eu fiz um furo na madeira Tem até que descela um pouco mais, conforme vocês conseguem perceber que está passando luz Aqui atrás, eu parafusei essa chapa de baixo com essa chapa de cima Porque pela chapa de cima, está vincada lá na frente Você não consegue encaixá-la lá embaixo para fazer o manejo E encaixá-la em cima junto Porque senão o soldaria se tornando uma peça só A parte de baixo do detalhe Eu dobrei fazendo um ângulo bem legal Também tem fita espuma ali, como os amigos podem ver no detalhe Olha ela lá aparecendo, pretinha É fita espuma Vim dobrando ela bem legal Resumindo, pessoal, o suporte está aí Não fiz o teste ainda De mar Por conta desse mau tempo aí Aqui no Rio de Janeiro Já vamos para a segunda, terceira semana Se não me falha a memória de ressaca Mas, ó Bem firme Não mexe Porque da primeira vez que eu fiz Eu não fiz essa dobra Essa aba vinha até aqui à frente E balançava muito conforme a vibração do motor Por isso agora coloquei aqui E reforcei aqui Que também não tinha Estava preso somente Pelos dois insertos Da alça do caiaque Por isso muita vibração Agora não Ele é amarrado aqui embaixo E travado aqui na frente Creio que dará certo Aí eu estou fazendo Esse modelozinho E Em breve estarei fazendo Outro teste Com outro suporte Vindo Pelos drenos do esporta-vara Aí no caso Esse vai precisar de estabilizador Aqui Não precisa de estabilizador não Fiz o teste Com ele vibrando mesmo E deu bom Em breve Colocarei o bichinho na água Para ver como ele vai se comportar Tchau 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 Tchau